Um privilégio sempre poder meditar na Palavra de Deus e a minha oração é que a Palavra de Deus nessa noite comunique graça para a sua vida onde você estiver. Eu vou ler o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 15, os versículos 20 a 28. Se você tiver a Bíblia, aí perto de você, abra por favor em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 28. Está escrito assim na Palavra de Deus, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Meus queridos irmãos, tema da pregação deste nosso culto, que é para os cristãos, somente os cristãos podem cultuar ao Senhor. E eu deixo um alerta nessa breve palavra, porque pode ser que alguém que não seja cristão, não tenha confessado ainda o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tenha acessado a nossa transmissão. Eu queria lhe convidar a participar do culto. O culto é para aqueles que professaram a fé em Jesus Cristo. Você pode fazer isso, aí onde você estiver. Orar a Deus, entregar a sua vida a Cristo e então cultuar. Porque é a única maneira de você cultuar a Cristo, senão você somente assistirá ao culto, a uma pregação, a uma exposição. Mas a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus Deus faça a sua obra como ele tem feito. E se você entender que você é um filho de Deus, ainda não confessou ao Senhor, o Senhor pode estar lhe dando esta oportunidade agora. Eu vou falar sobre ressurreição de mortos, eu vou falar sobre uma vitória, a vitória da vida sobre a morte. E esse assunto é tão importante, se você ainda não teve este benefício, será uma grande pena você ter ouvido sobre um benefício, uma vitória total e isso não ser aplicado a você. Então, a minha oração é que o Senhor Deus com a sua graça utilize este pecador, este culto e tudo que tem sido feito neste culto para completar a sua obra. E o Senhor completa a sua obra na vida dos seus filhos. Eu quero falar sobre Jesus Cristo, a vitória da vida. E nós usamos sempre para expor a palavra de Deus, na teologia reformada, uma forma, uma maneira de interpretar, que nós chamamos de gramatical histórico teológico. É a hermenêutica da pregação reformada. E eu preciso começar com uma linha gramatical que vai nos ajudar a compreender três coisas. O que é um sinal, o que é uma consequência e o que é uma certeza. O que é um sinal, o que é uma consequência e o que é uma certeza. A primeira coisa, eu vou para o versículo 20, porque nós estamos trabalhando nestes versículos, vou para o versículo 20, e vejo uma palavra aqui, muito importante, a palavra primícias. A palavra primícias. A palavra primícias tem uma relação com príncipe, na língua portuguesa, com primeiro, é a palavra grega arque, primeiro. E é o primeiro de todos. Então, o que é essa primícia? Eu vou defender que a primícia que é a ressurreição de Cristo, é um sinal da colheita de Deus. E já já você vai entender o que eu quero dizer com isso. Olha, o texto diz no versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Ou seja, ele é o arque, ele é o primeiro. Mas ele é o primeiro do que? O texto diz dos que dormem. Eu vou chamar isso de o total da colheita de Deus. Que tal você estar incluído nessa colheita, hein? A outra palavra que me chama a atenção, está um pouco à frente, no versículo, no versículo 23, nós temos uma ideia aqui da vinda, a parousia. No versículo 23, a parousia. A parousia é a volta de Cristo. Mas o que estartou a volta de Cristo? Por que Cristo tem de voltar? Nós vamos entender que é uma consequência. É uma consequência. Cristo terá de voltar. Por isso a nossa esperança não é vã. É uma certeza. Porque o plano de Deus, em que inclui a Páscoa, não é fazer da Páscoa uma festa de família, um momento no calendário litúrgico. Acredite. A Páscoa cristã é parte de um processo ordenado de Deus, que inclui a primeira vinda e a segunda vinda. Então nós vamos estudar essa consequência natural. E tem ainda uma terceira ideia aqui, que está do versículo 24 para frente, que é uma certeza. Olha, quando você vir aqui a palavra, então virá o fim. Então virá o fim. Isso é uma certeza. A palavra fim aqui é o famoso telos de Deus, ou telomai de Deus. Então, gramaticalmente, eu imagino que nós tenhamos aqui a possibilidade de trabalhar essa passagem com essas três ideias. Um sinal, uma consequência e uma certeza. Agora vamos pensar. O que é o sinal? O que é a consequência? E o que é a certeza? A primeira coisa, eu quero dizer que a ressurreição de Cristo é um sinal da colheita, da colheita de Deus. Meus irmãos, eu venho do sul do Brasil, nasci em Santa Catarina e me lembro quando, muito jovenzinho, com os meus amigos lá no oeste de Santa Catarina, uma região que produz muita uva, né? Eu me lembro que quando dava dezembro, começo de janeiro, os parreirais começavam a apresentar os primeiros frutos, as primeiras uvas. E aquilo era aguardado, porque as primeiras uvas vinham depois de um tempo longo, um ano inteiro sem produzir. E mudando o que pode ser mudado, a palavra primícias nas escrituras tem um pouco desse sentido. Eu não vou ler o texto, porque é longo, tá? Em Levíticos capítulo 23. Mas lá é dito que em determinado momento, os israelitas, eles tomavam um feixe, um feixe, colocava embaixo do braço um feixe grande, dos primeiros frutos da colheita. Isso a rigor, bom, poderia ser trigo, poderia ser muita coisa, mas o mais comum era a cevada, que depois produziria a farinha. Então eles pegavam aquela cevada, as primeiras, e aquela cevada, então era levada até o sacerdote, o sacerdote fazia o serviço que ele tinha de fazer, e eles cuidavam daquelas primeiras coisas, primícias, de uma maneira muito bonita. Eles, para tirar a palha, eles malhavam aquela cevada de um jeito que não esmagasse, de certa forma, a essência daquilo. E depois de limpar, então, aquele produto, eles colocavam em um lugar onde o vento passasse, né, soprasse e soprava a palha. E então, com aquilo, aquelas primícias, eles faziam a primeira farinha. E depois isso fazia parte de todo o ritual daquele tempo. Então as primícias, elas eram uma coisa importante. E a Páscoa, para os judeus, ela tinha dois significados. Um deles era a saída do povo do Egito, e o outro significado era justamente a colheita, a festa da colheita, a celebração pela colheita. Então é nesse contexto, que quando Paulo fala, sabe quem é Cristo? Sabe o que é a ressurreição de Cristo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Lembram das primícias, lá de Levíticos 23? Cristo é isso. Cristo é alguma coisa inicial, é como um sinal. Olha, a palavra sinal, ela, hoje, ela pode ser entendida de uma maneira também na nossa vida diária, na nossa vida econômica. Quando nós fazemos um compromisso com alguma coisa, um compromisso com um pagamento longo, e nem sempre temos o dinheiro, o recurso todo conosco, nós vamos e damos um sinal. Ou seja, nós estamos querendo dizer, que com aquele, ou daquele sinal, daquele pouquinho que nós estamos dando ali, virá todo o resto. Veja como a Bíblia explica, para que nós não, não, não percamos de maneira nenhuma o entendimento. Por isso que nós temos que ir para a história, temos que pensar no todo, para buscar a teologia que está por trás disso. Então, isso é a Páscoa, a ressurreição de Cristo, como um sinal de uma colheita que vem atrás. Olha só, Cristo é, sabe o quê? A nossa primícia, a sua primícia. Cristo foi o sinal, daquilo que viria depois. E o que é que está vindo depois, na grande obra da primeira vinda? Seu nascimento, sua vida ministerial, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Por que tudo isso? Um sinal. Cristo, a primícia dos que dormem. Todos aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo, que crerem que, verdadeiramente, Jesus Cristo está fazendo este trabalho de maneira completa, receberão o benefício da ressurreição. Meus irmãos, Cristo é o cabeça dos crentes. A ressurreição de Cristo tem uma relação vital conosco. Cristo ressurgiu primeiro, e depois de Cristo, irão todos os crentes. A relação vital de Cristo nos dá o privilégio. Olha que coisa profunda, maravilhosa. Unidade de espécie. Quem são os crentes? Por que Cristo é o cabeça da igreja? Por que o corpo de Cristo tem os membros? Cada membro faz a sua parte. Por quê? Por causa da unidade de espécie. Olha, não se espante com o que eu vou dizer. Compreenda isso dentro do texto. Cristo criou uma nova humanidade. Cristo criou uma espécie para Ele mesmo. Ele é a primícia dos que dormem. E todos os que dormem, viverão e verão e pensarão com a cabeça de Cristo. O processo é o da santificação. Primeiro vem a conversão, que faz parte do plano eterno de Deus, de alcançar os seus. Então o Espírito Santo regenera. E então nós entendemos. Ei, eu estou entendendo coisas que eu não entendia antes. Eu estou entendendo que tem um mundo além desse que eu estou vendo. Eu estou entendendo pela palavra que eu posso agradar a Deus. Eu estou entendendo que eu posso convidar amigos, familiares. Eu estou entendendo. Este entendimento evidencia que eu e você já não estamos mais sob o sono ou sob a morte. É por isso que a palavra de Deus nos propõe coisas grandiosas. E a coisa mais grandiosa que eu penso, que nós precisamos nos lembrar, num dia como hoje, é que Cristo é a primícia. É o primeiro. Conferiu a nós a condição de sermos chamados filhos, porque o somos. E não o somos, porque queremos ser, porque voluntariamente dizemos, Senhor Deus, eu quero ser seu filho. Ninguém de nós diria isso. Ninguém quer ser filho de Deus. Jamais houve um coração humano com a bondade para querer aceitar a Deus, aceitar a Cristo. Não. Nós éramos inimigos, diz a palavra de Deus. Inimigos. Poderíamos ser bonzinhos, simpáticos, poderíamos não ter uma vida de terrorismo, mas a Bíblia nos chama de inimigos. Pois bem, só que alguém chegou, foi, subiu, acendeu, ressurgiu primeiro. E todos aqueles que eram inimigos, caminhando para a morte natural, a morte espiritual, a estes foi dado o privilégio de terem compartilhado consigo a espécie nova, a nova humanidade, aquela que vai habitar os novos céus. Lembra que eu falei no início? Olha, talvez você esteja começando a ver este culto, mas você ainda não tomou uma decisão, não compreendeu ainda. A minha oração é que o Espírito já tenha falado com você, você precisa habitar estes novos céus, e você só os será, se for uma nova criatura. A única maneira que temos, a única maneira que conhecemos, é a da oração. Senhor Deus, me aceita Senhor, eu quero vivenciar isso, eu quero desfrutar disso. Não termine de assistir a essa exposição, sem considerar seriamente a sua condição. Uma segunda ideia que o texto nos mostra, está do versículo 21 até o versículo 23, é a questão da consequência. Se no primeiro versículo, no versículo 20, nós temos uma ideia da expiação limitada, uma ideia teológica da expiação limitada, agora, do versículo 21 ao 23, a ideia teológica é da dupla solidariedade. Vamos entender o que é isso? Vamos entender o que é uma dupla solidariedade? Eu vou dizer que é em relação a Adão e em relação a Cristo. Em relação a Adão, porque os nascidos de mulher, solidariamente receberam a vida de Adão, e por consequência a morte de Adão. Mas aqueles que creram, foram levados a crer em Cristo, solidariamente, também receberam pela fé a vida. Percebe? De um a morte, de outro a vida. Vamos entender como é isso dentro da ideia de consequência? Eu vou dizer que a morte é uma consequência. Mas que a vida que Jesus Cristo veio trazer é graça. De Adão, solidariamente, a morte, mas de Cristo, a solidariedade da vida. Vamos compreender isso. Meus irmãos, Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21, de maneira muito esclarecida. Não vou ler também o texto lá, mas faço uma breve paráfrase aqui. Fala dos dois Adãos, o primeiro e o segundo. O primeiro Adão é aquele por quem o pecado entrou no mundo, e então alcançou todas as criaturas. Isso está em Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 a 19, mas especialmente no versículo 6. Gênesis 3, 6. A morte entrou no mundo e alcançou todas as criaturas. A consequência é direta. O seu filho já era assim, o seu neto também nasceu sob o pecado, o seu bisneto, e aí, meu irmão, aí foi-se embora. Por quê? Porque a partir da queda do homem, uma conta foi aberta para ser paga para Deus. E essa conta implicava pagar com a própria vida. Por imputação, nós recebemos isso de Adão. E não adianta dizer, eu não estava lá. Não adianta. Porque nós herdamos sim. Nós não temos uma ideia clara que herdamos coisas lá de Adão, né? Porque são, vamos dizer assim, quantas gerações, né? Dezenas, dezenas de gerações, centenas de gerações. Mas percebe como nós temos muitas coisas dos nossos pais? Às vezes herdamos seu jeito de andar até. Às vezes herdamos a cor do cabelo. Às vezes herdamos o biotipo. Herdamos cor de olhos. Herdamos altura. Tudo isso. Isso é só um pouquinho. Quando nós somos parecidos com alguém da nossa casa, nosso pai ou nossa mãe, nossa mãe, isso é só um pouquinho que nos mostra que nós temos uma herança genética. E que não para no nosso pai, na nossa mãe, no nosso avô, no nosso bisavô. Sabe aonde vai parar? Em Adão. Em Adão. Então a consequência é direta e o pagamento é esse. Tem um fato e tem uma tendência. O fato é esse. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós somos pecadores por herança. E sabe o que a gente faz? A gente gera filhos pecadores também. E eles se parecem conosco até nos nossos pecados. Não tem como fugir disso. Isso é consequência. A morte é uma consequência. E todos nós vivemos a vida que temos e acabamos morrendo em determinado dia. Só que tem um detalhe. Houve uma ruptura nessa história. Houve uma ruptura nessa história. Alguém nasceu e não pecou. Quem é? O filho de Deus. Sabe o que essa ruptura representa? Nessa cadeia. O quebrar da cadeia. A corrente com um elo. Todos os elos. Um engatado ao outro. De repente um se rompeu. E então essa cadeia é quebrada. E sabe o que acontece com essa cadeia quebrada? É que esse que não pecou também ressuscitou. Não havia ainda alguém que não tivesse pecado e que houvesse ressuscitado. Este é Jesus. Por isso ele tem o poder de dar a vida. Ele não é um filho de Adão. Ele não tem a genética de Adão. Ele não carrega de Adão o pecado que ofendeu a Deus. E que colocou a humanidade toda numa situação de dívida. Um escrito de dívida foi estabelecido. Pagará. Tem de pagar. Para a justiça de Deus. Tem de pagar. Mas com essa ruptura. Jesus Cristo. Nós passamos então a perceber o que é vida. Até então ninguém sabia o que era vida. Porque tem duas maneiras de compreender vida. Uma delas é a palavra grega bio. Bio. De biologia. E a outra é a palavra zoe. Que é uma vida mais que vida. Sabe quando a gente fala de felicidade e bem-aventurança? Felicidade é um estado. Um estado de muita alegria. Mas quando fala de bem-aventurança. Lá no sul nós dizemos que é alguém trifeliz. Sabe? Que você não consegue nem dimensionar. Pois é mais ou menos isso. A diferença é entre bio e zoe. E olha o que a palavra diz. Quando a palavra diz. Que alguém ou algumas pessoas. Aqueles que haviam morrido em Adão. Seriam vivificados em Cristo. Sabe qual é a palavra? Zoe. Não é a palavra só ressurgir de um túmulo. Viver. E depois de alguns anos morrer de novo. Porque essa é a vida natural. Mas a palavra de Deus nos oferece algo mais do que a vida natural. Mais do que a vida natural. Isso é graça. Isso é graça. Então a morte é uma consequência. Mas a vida de Jesus. Essa aí. Não a vida biológica. A vida espiritual. O que nós chamamos de zoe. É graça. Creia nisso. Olhe. O texto é muito maravilhoso. Muito profundo. Sabe o que acontece com essa vida de Jesus? Da mesma forma como a morte exercia uma consequência natural. Todos os descendentes de Adão. Precisariam morrer? Todos os que foram vivificados em Cristo. Viverão. Olha o que a vida veio fazer. Olha o que Jesus Cristo veio fazer. A vitória sobre a morte. Alcançou os filhos de Deus. A sua consequência direta é graça. E você sabe o que é que um cristão gera. Quando ele gera dentro da aliança. Do pacto da graça. Ele gera alguém que é pecador. Que nasce na iniquidade. Todos os nossos filhos nascem na iniquidade. Mas ele é um cristão. Então ele ensina a criança no caminho que ela deve andar. E sabe qual é a grande surpresa? E a grande tendência? É que um pai cristão. Que ensina os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Eles vão usufruir. A graça de Deus. A vida de Deus. Sabe o que vai acontecer? Quando ele tem uma idade já possível. O pai traz o filho. Batiza o filho. Sabe o que vai acontecer com esse filho batizado? Ouvindo as coisas de Deus. Crescendo. Vendo o pai e a mãe adorando a Deus. Sendo servos de Deus. Ele também vai querer ser. Sabe o que vai acontecer? Quando ele tiver 15, 16 ou 17 anos. Ou 18. O tempo é de cada um. Ele vai dizer. Pai, posso professar essa fé? Essa fé. A fé que o Senhor tem. Que a mamãe tem. Que talvez meus irmãos já tem. Fato e tendência. Na morte. Fato e tendência é pagamento. E consequência no pecado. Fato e tendência da vida. É graça. Sobre graça. É vida. Sobre vida. É mais do que um tempo a mais de vida. Entende? É muito mais. Por isso, eu entendo que a dupla solidariedade aqui é muito importante. No primeiro momento, nós temos um compromisso solidário com Adão. Não tem como fugir. Somos todos filhos de Adão. Mas o Senhor veio trazer vida. A solidariedade com Jesus. Pela fé. Quebra a cadeia. Jesus quebrou a cadeia. Para que nenhuma maldição ficasse sobre nós. É isso que é a vitória da vida. Sabe por que eu estou falando dessas coisas? Porque nos dias atuais, o termo Páscoa tem ficado, tem sido tão simplérrimo, tão em certa medida até fútil. Porque Páscoa se tornou o dia do coelhinho, se tornou o dia do chocolate, se tornou o dia das fantasias, se tornou algo que não tem nada a ver com ressurreição. Gente que não experimentou ainda a ressurreição de Cristo está comemorando a Páscoa. Isso não é Páscoa. Pode chamar de feriado, pode chamar do que for, mas isso não é Páscoa. Os cristãos não podem ensinar a história do coelhinho para os seus filhos, assim como não podem ensinar a história do Papai Noel no Natal. Porque a nossa história é muito mais rica. A nossa história implica a vida. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados e fomos transportados para o reino do filho e do seu amor, pela ressurreição de Jesus. Isso é a Páscoa. Então a Páscoa cristã passa longe do misticismo do mundo, longe mesmo. Nós não compartilhamos em nada da Páscoa do mundo. Nós não nos assemelhamos a nada da Páscoa do mundo. E quando encontramos irmãos e irmãs que vivem uma Páscoa meio mundana, é responsabilidade nossa orar com eles e em amor lhes ajudar a compreender o que é a dupla solidariedade. Por que é que nós comemoramos a Páscoa cristã? Porque a Páscoa cristã é comemorada pela igreja. Você vai entender isso agora, na terceira ideia. A terceira ideia é que a vitória de Jesus é a certeza da consumação. Certeza da consumação. Lembra que eu falei sobre três ideias ou três palavras? Num primeiro momento, um sinal. Cristo é o sinal. Cristo é o sinal para todas as pessoas. Todos os que creem em Jesus. Ele é a primícia. Ele é o primeiro. Os outros seguem atrás. A morte é uma consequência natural na humanidade. Todos nós herdamos a morte a partir de Adão. Só que na dupla solidariedade, nós herdamos uma morte que não vamos usufruir. Nós vamos usufruir a vida. Nós vamos usufruir a solidariedade da vida. E então, isso é uma consequência. Por isso, a consequência de todo o que não crer é permanecer como inimigo de Deus. E a consequência de todo o que crer é ser chamado filho de Deus. Agora, o texto parece nos mostrar também, a partir do versículo 24 até o versículo 28, uma certeza. Uma certeza. Eu não vou ler todo o texto de novo, mas começa lá no 24, como eu disse, Então virá o fim. Quando ele entregar o reino de Deus, o reino ao Deus e Pai, né? Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo recebeu uma tarefa do Pai. Nós temos que entender que Jesus Cristo não é como nós. Ele é a segunda pessoa da trindade. Três pessoas na trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não podemos achar que há alguma confusão na trindade. Nunca houve. A trindade vive além da unidade. Talvez a palavra mais próxima do que é seria unicidade. Talvez, ainda acho que não dá para explicar tudo, mas eles têm um conselho de vontade, os três. Mas nesse conselho de vontade, o filho recebeu uma tarefa que voluntariamente a aceitou. Não é que foi assim, Deus disse, filho, você precisa descer. Ele disse, pai, eu não quero. Ah, pai, então eu vou já porque o Senhor... Não é assim que o Senhor Jesus Cristo aceitou a sua tarefa. A palavra de Deus diz que ele voluntariamente aceitou. O Espírito Santo está implicado porque na obra de Cristo, o Espírito Santo aplica a obra. Então nós temos uma outra ideia teológica aqui. A trindade de Deus buscando os seus escolhidos. E nesse plano de Deus, Cristo tinha uma tarefa. Qual era a tarefa de Cristo? Tripla, na minha percepção, olhando aqui para o texto. Derrotar o pecado, vencer a morte e libertar o homem. Foi para isso que ele veio. Derrotar o pecado, vencer a morte e libertar o ser humano. Libertar os filhos de Deus. Qual é a evidência de que essa tarefa foi cumprida ou está sendo cumprida? É que o texto diz que ele, no momento certo, retornará como vencedor. Olha, ele coroado com a glória da sua obediência completa. É dessa maneira que Deus se relaciona com o Filho que cumpriu o seu propósito. Na primeira vinda, a sua vinda e o seu início do reino. E então com a sua morte e ressurreição, a morte começou a ser vencida. Ela foi vencida por Cristo. Mas agora, Cristo está vencendo essa morte na vida de todo aquele que crê. Percebe como Cristo ainda está trabalhando? Cristo, na sua primeira vinda, cumpriu o propósito que ele tinha de fazer. Mas ele tinha de morrer. E quando morreu, ressurgiu. Para quê, meus irmãos? Para que o Espírito Santo aplicasse a vitória da vida sobre todos os que dormiam. Sobre os mortos. E se você é um crente em Cristo, você recebeu isso. Isso é a obra de Cristo. Isso é o que o Espírito Santo está fazendo. Você não é mais a mesma pessoa. Você não está mais entre os que dormem. A ti foi dado o entendimento agora. Agora, o seu coração, a sua mente, estão cativos ao Senhor. Isso é a obra de Cristo. Isso não é algo por acaso. Isso não é um instante de lucidez que a gente tem. É mais do que isso. Sabe para onde isso aponta? Isso aponta para a consumação. São tantas certezas. É alguma coisa tão integrada. É um processo tão crescente que não tem outra forma dessa história terminar. Essa história vai terminar, como o texto diz, lá no versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Tem uma palavra para isso. O que é ser tudo em todos? É que Deus será o soberano imediato. Ou seja, sem mediação, Deus todo poderoso será o soberano, governará totalmente. E então nós chegamos ao ápice da teologia, que é quando nós compreendemos o que é Deus, quem é Deus, por que Deus fez tudo isso? Porque ele governará a partir do momento em que o filho entregar o reino e a obra completada estiver, a trindade continuará a agir, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, mas todos nós viveremos eternamente com o nosso Deus. E isso, meus irmãos, é o que significa Páscoa, a ressurreição produzirá isso. Você já pensou nisso? Você já pensou num dia como hoje? Um dia como hoje é um dia diferente. Nós estamos aqui ministrando esse culto de uma maneira diferente. Você está em casa, eu falava com o reverendo Gilberto no começo, olhando aqui para as nossas cadeiras, todas vazias, pensei rapidamente numa coisa. Essa igreja tem mais de 95 anos aqui, alguns dos nossos irmãos estão aqui há mais de 50 anos, 60 anos, talvez 70 anos. É possível que eles tenham acompanhado todas as Páscoas, mas hoje eles não estão aqui, hoje eles estão em casa. É uma Páscoa diferente, é uma Páscoa que alguma coisa parece estar faltando. Eu sei, eu sei que deve ser um momento triste, talvez inclusive alguns dos nossos irmãos mais idosos, talvez nem tenham conseguido ou não tenham acesso a essa exposição. Nós até temos de pensar numa forma de levar essa mensagem também a eles, porque é uma maneira de sermos solidários a eles, porque é isso que uma igreja faz. Essa igreja está há 95 anos aqui, para 96 e celebrou a Páscoa em todos os anos. Talvez lá nos períodos das guerras mundiais, da guerra mundial, talvez alguma dificuldade, mas no geral, se imagina, certamente mais de 90 Páscoas foram celebradas aqui. Talvez quase todas com o culto da ressurreição, de manhã cedinho, os irmãos chegando, noite ainda, trazendo um pãozinho, trazendo um café com leite, para celebrar com os irmãos, chegando no salão social, a cozinha já funcionando, as pessoas chegando dizendo, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Com as crianças chegando, sem ovo de chocolate, sem ouvir nada, chegando só para adorar ao Senhor, mais de 90 vezes. Mas hoje eles não estão aqui. Eu gostaria de, numa honra, a estes irmãos e irmãs, dizer a eles, que por mais que a nossa tristeza seja momentânea, nós temos de nos lembrar da vitória sobre a vida que Cristo executou. Ele foi primícia como um sinal. A consequência da sua vida em nós, é vida espiritual. E tudo isso aponta para a consumação. Dizer aos nossos irmãos mais idosos, possivelmente, este tempo está mesmo acabando. Meu irmão, minha irmã, e todo o tempo que você viveu com o Senhor, você viveu porque Jesus Cristo é o seu cabeça. Porque Ele ressurgiu primeiro, para que você, depois dessa vida, experimente. Vida eterna, a vida que Ele prometeu. Eu quero concluir, dizendo então, que Páscoa não é um mero evento. E que nós cristãos temos de nos posicionar contra o entendimento que Páscoa é um feriado. Ou Páscoa seja apenas uma festa. Páscoa é um acontecimento integrado no governo soberano de Deus sobre a história. E nós usufruímos dos benefícios da história. Por isso, alguém pode celebrar a Páscoa? A igreja. Os crentes. Os outros assistem, consideram uma festa, mas a igreja faz mais. Porque a igreja reconheceu a primeira vinda de Jesus Cristo, seu nascimento, morte e ressurreição. E a igreja espera a segunda vinda. A igreja crê na consumação. Porque todos os passos dessa história apontam para a consumação. Que o Senhor com a sua graça, possa nos dar paz e alegria no Espírito Santo. Que nós, apesar deste momento difícil, possamos perceber que onde reina a morte, o Senhor Jesus Cristo pode estabelecer a sua soberania. Nós estamos em busca, a humanidade está em busca para a solução, para vencer um vírus. Havia um vírus mais letal do que o corona. O vírus que o Senhor Jesus Cristo quebrou. Esse vírus não tem poder mais sobre os crentes. E essa é a nossa palavra ao mundo. Nossa palavra é enérgica. Nossa palavra é dura. Nossa palavra é de arrependimento. Porque sem fé, ninguém agrada a Deus. Nossa palavra é radical. Nosso posicionamento do lado de Jesus Cristo é irreversível. Por isso nós usufruímos da alegria da salvação. Porque é a confiança que Ele colocou em nosso coração. Por isso não tem meio crente. Ou é todo crente. Ou não é nada crente. Só tem essas duas possibilidades. Ou é todo crente em Jesus Cristo. Tanto da sua primeira vinda, quanto da sua segunda vinda. Ou ainda não é crente. A nossa oração é que o Senhor aumente a nossa fé. Para reconhecer inclusive aquilo que Ele está fazendo em nós. Viva a Páscoa. Mas não comemore como um dia qualquer. Por que não é? Se tem alguma coisa que nós podemos fazer num dia como hoje. É baixar nossa cabeça, colocar nosso rosto no chão. E agradecer pela sua morte e ressurreição. A sua ressurreição é motivo da nossa esperança. Esperem Cristo. Esperem Cristo. Vamos orar a Deus. Nosso Deus, eu gostaria de interceder agora. Nós ainda vamos cantar uma canção. Mas eu gostaria de interceder agora, por talvez tenha tido alguém que tenha acompanhado a nossa pregação. E que o Espírito tenha convencido do pecado e do juízo, como está em João 14. E confessou a ti como Senhor e Salvador. Quero usufruir da primícia dos que dormem. Quero usufruir da solidariedade da vida eterna. E quer crer na consumação dos séculos. Senhor, que o mesmo Espírito que tocou nesse coração, também aplique a obra do mediador. Essa é a nossa oração. E a todos os que já são convictos e estão na fé. A nossa oração é que Deus os fortaleça. Lhes dê graça para suportarem as aflições. E mesmo quando, como está escrito na palavra, mentindo disserem todo o mal contra estes, que estes possam exultar. Porque grande é o galardão deles no céu. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.